Deus dá o paraíso de presente aos homens. Deus moldou o primeiro homem, Adão, com barro da terra e soprou sobre ele seu hálito da vida. Assim, o homem tornou-se um ser vivo. Depois, Deus plantou um jardim no Éden e fez crescer nele grande variedade de árvores. Eram bonitas e suas frutas muito saborosas. No meio do jardim, cresciam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus pôs neste jardim Adão, o homem que ele tinha criado para que o cultivasse e tomasse conta dele. Deus lhe disse, Você pode comer as frutas de todas as árvores do jardim, mas não quero que você coma as frutas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você as comer, morrerá. Deus não queria que o homem ficasse sozinho. Por isso, Deus fez que todos os animais e todos os pássaros passassem diante de Adão e ele foi dando-lhes nome. Entre todos, não havia nenhum que fosse realmente igual a Adão. Por isso, Deus fez com que o homem dormisse profundamente. Tomou uma de suas costelas e com ela formou a mulher. Adão, ao vê-la, exclamou, É igual a mim! Vou dar-lhe o nome de mulher, porque foi tirada de mim. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha um do outro.